Essas máscaras aqui, cara, não são máscaras esportivas. Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrível no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha e olha, mano, isso aqui não é máscara esportiva. Na verdade, não existe isso de máscara esportiva, gente. Eu não tô querendo polemizar nada. Eu só sou contra esse conceito esquisito aí. Quando a gente fala de equipamento esportivo, a gente fala de produtos que ajudam ou melhoram a prática esportiva normal. Vamos lá, camisetas que ajudam na troca de calor, tênis com amortecimento pra proteger os pés, óculos que tem construção que fazem com que ele não embasse quando a gente corre com ele, relógio com GPS pra você saber o ritmo, a distância que você tá correndo, fone de ouvido, a prova de suor. Isso tudo são coisas que ajudam a gente na hora de correr. Correr de máscara atrapalha, não importa que máscara ela seja. Se é de knit, se é de tecido tipo dry fit, elas não auxiliam e nem facilitam a performance esportiva. Não é natural correr de máscara bloqueando a entrada e saída de ar enquanto a gente corre. Na verdade, essas máscaras são estilo redução de danos. É menos pior correr com essas máscaras do que com as convencionais. Ser menos pior não quer dizer que elas sejam máscaras esportivas. Elas só são mais confortáveis de usar. Pra mim, é a mesma coisa dos tênis que as pessoas consideram como se você estivesse correndo descalço. Isso também não existe. Descalço é descalço. Colocou qualquer coisa no pé até uma meia, não é mais descalço. Colocou uma máscara, acabou. Não existe máscara que possa te dar a mesma sensação de correr sem máscara. Pra não dizer que não existe máscara esportiva, tem aquelas feitas pra simular a altitude, mesmo com toda a controvérsia ao redor do resultado disso. Mas elas foram feitas exatamente pra dificultar a respiração e tentar melhorar o seu rendimento após isso. Mas como eu disse, não há evidências que isso ocorra. Eu já disse aqui que achou horrível correr de máscara. Mas há cidades que o uso da máscara é obrigatório quando você sai na rua, seja correndo ou não. Então se você for obrigado a usar máscara pra correr, essas máscaras que muita gente por aí tem chamado de máscaras esportivas, são mais toleráveis de usar, porque o ar entra e sai com mais facilidade, o que também significa que elas não são eficientes pra te proteger do coronavírus. E outra, ficou úmida, também não protege. Essa fiber aqui é feita de nit e é realmente confortável, muito mais confortável de usar do que as outras que eu já experimentei. Só prende um lugar, você consegue ajustar melhor, fica mais fácil na hora de tomar água, por exemplo. Você compra máscara, um kit de filtros, mas olha, ela não tem um valor que seja acessível a todos. A máscara, mais o kit com os filtros, só sai por quase 100 reais. Tem outro modelo chamado Blackbird, que os atletas do Claudio Castilho têm usado, como a Adriana Aparecida da Silva. E ele me falou que ele tem gostado de correr com ela e melhor do que as outras alternativas. Eu vou deixar o link de atletas do Claudio Castilho aqui embaixo, porque se você comprar máscara usando o cupom desse pessoal, você acaba ajudando os atletas, porque eles ganham uma pequena comissão por venda. Como eu tô com uma estela em casa, eu prefiro correr por aqui a correr com máscara na rua, por mais confortável que isso aqui possa ser. Mas, por favor, se você tem que correr na rua, com ou sem máscara, mantenha o distanciamento social, não saia pra correr em grupo, né? A pandemia ainda não acabou, a gente não sabe ainda quando vai acabar, né? Pra que colocar você e seus amigos em risco? E aí, você já correu com essas máscaras menos piores? O que vocês acharam? Que máscara você acha menos pior? Conta pra mim. Vamos falar sobre isso aí. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um joinha, se inscreva no canal, siga o Corrida Noir nas mídias sociais, você pode ajudar financeiramente que a gente faz por aqui, basta você se tornar membro do canal. Tem um botão aqui, seja membro, você já ajuda a gente de alguma maneira. Beleza? Se você assistiu esse vídeo até agora, muitíssimo obrigado, até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.